Os jogos de plataforma são verdadeiros bastiões no mundo dos games, contando com uma extrema importância na divulgação dos jogos para o público geral e também contando com excelentes jogos. O problema hoje em dia é que com o avanço da tecnologia, os jogos de plataforma tem caído muito no quesito de quantidade, então a gente tem poucos que acabam saindo a cada ano. Mas aqui no Playstation 4 a gente não tem uma grande quantidade, mas os jogos que tem, eles são de extrema e maravilhosa qualidade. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje para vocês no canal da Joinville Games, vamos trazer aqui 5 ótimos jogos de plataforma no Playstation 4. O primeiro jogo da nossa lista faz parte de uma franquia clássica e é ele, Sonic Mania. É, o Ouriço Azul está de volta aí no Playstation 4 com um jogo que faz jus aos grandes clássicos do Sonic, Sonic 1, Sonic 2 e Sonic 3, cara. E com certeza, além de fazer jus, ele ainda consegue trazer novidades para esse jogo tão incrível que a gente teve lá na época do Mega Drive, né? Sonic Mania faz isso, ele é basicamente um remake aí, mascarado com novas fases e tal, ele recria muitas das fases antigas dos jogos clássicos do Sonic e também traz frases novas com novas mecânicas de pulo e tal, aquela coisa toda que você está acostumado. É Sonic, é plataforma com a maior velocidade possível que você conseguir e o Sonic Mania consegue trazer tudo isso de uma maneira espetacular, level design sensacional, os gráficos são lindos e ainda tem todo aquele charme que o Sonic sempre trouxe para a gente, né, cara? Então, não tem muito mais o que eu falar, é Sonic e é Sonic de alta qualidade. Sonic Mania vale muito a pena no Playstation 4. O segundo jogo da nossa lista é Unravel 2. E ele não é um clássico, mas eu tenho certeza que se continuarem a sair jogos com essa qualidade da franquia, ele vai se tornar um clássico lá no futuro, porque Unravel 2 é espetacular. Ele pega o que o primeiro fez de melhor, que é essa mecânica legal aí de misturar plataforma com um jogo que você tem um bonequinho que é feito de linha, então a linha dele vai acabando e você tem que resolver os puzzles com isso. E ele pegou tudo isso e misturou e transformou num jogo em co-op, cara, então é muito da hora. Você pode jogar aí com outro amigo, para cada um controlar um bonequinho na tela, um bonequinho de pano, que vocês estão conectados entre si, ou você pode jogar sozinho mesmo, controlando os dois bonecos ao mesmo tempo, cara. São duas experiências espetaculares e ele consegue trazer tanto a experiência de um jogo de plataforma, quanto a experiência de um jogo artístico, completamente sem nenhuma palavra. Você experiencia toda a história que ele quer passar só por visuais, cara, e é algo espetacular. Gráficos incríveis, gameplay legal e uma história muito bonita. Unravel 2, com certeza, vale muito a pena. O terceiro jogo da nossa lista é Celeste. E esse aqui já entra naquele gênero de plataforma sadística. É para você que gosta de sofrer, para você que gosta de morrer, 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 morrer e morrer num jogo e ter um desafio realmente complicado. E Celeste é isso aí, mano. É um jogo de plataforma ultra mega simples, tem ali mecânicas bem tranquilas de entender, é muito fácil, mas o que ele vem e o que ele te apresenta no desafio estão nos cenários que você vai enfrentar, né, no level design. E é isso, cara, é simples, você tem que subir uma montanha, só que para subir essa montanha você tem que utilizar aí pulo, dash no ar, tem que usar ali pulo duplo, tudo aquilo que você está acostumado. Pula na parede, pula na parede, pula para outro lugar, pega o moranguinho, pega o poderzinho especial. Cara, é isso, é ultra mega simples, mas a complexidade do level design te faz ter uma experiência realmente difícil, uma experiência realmente desafiadora, né. Aquele difícil que te recompensa quando você consegue passar, você fica muito feliz e Celeste. Além de tudo isso, ainda traz gráficos maravilhosos que nem esses que vocês estão vendo aí na tela, cara. E uma história bem bonitinha e bem legal de se acompanhar também. Então, outro jogo que vale muito a pena você pegar. O quarto jogo da nossa lista é ele, Rayman Legends. E eu já vou começar aqui puxando o saco desse jogo e dizendo que ele é, sim, um jogo clássico já. Ele é relativamente novo se você for pensar num jogo de plataforma, mas ele já é um clássico do gênero porque ele é espetacularmente bem feito. Além dos gráficos maravilhosos que vocês estão vendo aí na tela, ele ainda tem uma gameplay sensacional que, de novo, é ultra simples. É pular e dar um girinho ali, às vezes, pra você derrotar um inimigo ou outro. Nada mais do que isso. Só que ele consegue trazer fases extremamente muito bem pensadas, cara. E a maioria você acaba tendo que jogar baseado no ritmo da música que tá tocando. Então ele consegue ter essa cadência, cara. E, mano, é uma experiência única. Você tem que jogar pra você ter esse sentimento. E vale muito a pena. É um jogo que tá muito barato aí. Você consegue achar ele bem barato pra comprar. E vale a pena, como eu falei, cara, você pode experienciar ele sozinho. E ele também tem um modo multiplayer pra co-op. Ou também tem um modo multiplayer versus. Tem um modo lá de futebol. É um futebol estranho lá. Um futebol com Kung Fu. Cara, é espetacular. É uma experiência completa. Um jogo de plataforma legal. Um jogo de co-op legal. E um jogo versus legal. Rayman Legends, de novo, é um clássico dos jogos de plataforma. E está aí no PlayStation 4. E o quinto jogo da nossa lista é ele, Super Meat Boy. É um pouco roubado eu colocar o Super Meat Boy aqui. Porque ele não saiu originalmente pro PlayStation 4, né? Saiu lá no Xbox 360, no PlayStation 3 e no PC. Mas, cara, ele é um jogo de novo também. Assim como Rayman Legends, outro clássico dos jogos de plataforma. É também um jogo sadístico, igual o Celeste. Mas é aquele sadístico que você, cara, se diverte de um jeito incrível, cara. É espetacular. É um dos, diria, um dos precursores aí dessa nova onda de jogos indie de plataforma que tem saído. Cara, ele realmente saiu faz muito tempo. Mas ele ainda consegue ser, até hoje em dia, um jogo excelente, cara. Até hoje, eu não consegui terminar todas as fases dele. Estou tentando. Já faz muito tempo que eu comecei. Mas é muito difícil, muito desafiador. E vale a pena você ter esse desafio. Porque ele é muito rápido. Assim que você morre, você já começa de novo a fase. Segundos, assim, de diferença. E você tem ali todo esse dinamismo pra você poder jogar. E ele te faz querer sempre mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E você vai tentando até você conseguir, cara. Porque é viciante. E é um controle de plataforma muito bem feito. O controle dele é muito útil. Assim, você consegue sentir que você está controlando o personagem ali, o Super Meat Boy, de um jeito maravilhoso. Você não sente ali nenhuma dificuldade. E você percebe que, realmente, os erros que você faz e as mortes que você acaba sofrendo são culpa sua e não culpa do jogo. Então, isso te dá toda aquela vontade de continuar sem parar até você conseguir superar o desafio que o jogo acaba te trazendo. E, mano, é uma experiência espetacular. Super Meat Boy tem que estar aí na sua lista. Você tem que jogar ele de algum jeito. E ele está disponível, sim, no PlayStation 4. Então, vai lá e compra logo, meu amigo. Mas é isso aí, pessoal. Esses aqui foram os cinco ótimos jogos de plataforma no PlayStation 4. É óbvio que tem muitos mais jogos que poderiam ser colocados aqui. Poderia ter colocado Crash? Poderia. Mas, quem sabe, ele fica para outra lista. O Crash é um pouco de plataforma 3D. Não é muito que eu queria trazer aqui para esse vídeo. Mas é isso aí. Deixe nos comentários a sua lista e o jogo que você acha que faltou aqui na nossa lista, beleza? No mais, é isso aí. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente dar divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... Chega!